O Tropeções na Arte está inserido nas comemorações do Dia da Cidade, que sempre foi muito associada às artes e particularmente à cerâmica. A atividade desenvolveu-se historicamente na região a partir dos solos ricos em argila. A primeira fase da cerâmica caldense iniciou-se na década de 1820, com a produção de Dona Maria dos Cacos. Um segundo momento é marcado em meados do século pela renovação introduzida por Manuel Cipriano Gomes Mafra, mais tarde conduzida ao seu ápice por Rafael Bordal Pinheiro. As peças produzidas a partir de então caracterizam-se pela profusão de modelos formais, assim como por uma diversificada abordagem de temas decorativos. A louça caricatural originariamente apresentava profissões estereotipadas de maneira sarcástica e depreciativa. Atualmente as figuras representam políticos ou celebridades, embora a mais popular e tradicional seja, sem dúvida, a do Zé Povinho. Fale-nos desta iniciativa. Os Turpeções na Arte foi uma iniciativa que nós iniciámos no primeiro ano que fizemos o nosso aniversário, com o objetivo de, por um lado, divulgar a vogal, mas também aproveitar para fazer a divulgação dos produtos que temos, especialmente as novas técnicas em termos de arte. Essencialmente, tem sido sempre a grande aposta, é trazer para a rua, como nós chamamos de turpeções, de modo que as pessoas tropeçam no sentido, não no sentido literal, mas no sentido visual, com a arte. A arte nas suas várias vertentes. Este ano é por suposto também termos olaria, além de algumas pessoas que vêm pintar a óleo, acrílicos, aguarelas e pessoas, algumas que nós convidamos, pessoas normais, ou seja, não têm que ser artistas, não têm que ser pessoas de renome. Se vierem também não há nenhum problema. O que nós queremos essencialmente é que a pessoa, o paciente que se desloca nas caldas, possa sentir-se à vontade para se sentar e fazer um traço. Este ano, portanto, pela décima quarta vez, decidimos completar com este evento, com uma feira do livro associado às artes e a repetir um projeto que iniciámos o ano passado, que é um livro, uma viagem. Também foi um projeto que nasceu o ano passado, com uma vertente cultural e, eu diria mesmo, filantrópica, porque, ao trazermos livros para a rua, para as pessoas levarem, gratuitamente, a pessoa fica assim um bocado de mirada. Ah, livros, oferecer livros, mas porquê? E depois nós explicamos, sim, de facto, os livros são oferecidos com o objetivo que as pessoas o levem, tem uma etiqueta onde falamos que tem o nome do projeto, um livro, uma viagem, e, simultaneamente, tem lá dentro, na contracapa, um autocolante que refere o regulamento do projeto. Portanto, este ano, trouxemos para comemorar também o nosso aniversário, o fabricante, o único fabricante nacional de lápis que faz setenta e poucos anos. É a geração dos netos do fundador da fábrica que retomaram uma fábrica que tem até estado bastante visível na televisão em termos promocionais e, atendendo a que os fabricantes estrangeiros são muito mais competitivos em preços, eles apostaram numa vertente de melhor qualidade e apresentação e em alguns desenvolvimentos próprios, ou seja, são uma pequena fábrica que se adapta muito bem aos pedidos específicos de alguns clientes mais exigentes e lançaram recentemente, nos últimos anos, algumas inovações. Uma delas é o bastão Artgraph. O bastão Artgraph é essencialmente destinado a pintar grandes superfícies de paredes ou de telas como uma solicitação de alguns arquitetos, de alguns designers que têm obras de grandes dimensões. Além do bastão, eles lançaram também, associado ao designer Miguel Veiga, que inventou os códigos das cores, é uma invenção nacional, e eles foram o primeiro fabricante a associar-se ao Miguel Veiga no sentido de trazer para as escolas os códigos das cores a pensar a pensar não só nos alunos normais que utilizam como um lápis normal, porque em termos de preço ele não tem um acréscimo de preço, mas a pensar essencialmente nos daltónicos e nos invisuais. Portanto, através de uma pequena saliência, os códigos que nós estamos a ver ali por cima de cada uma das cores são códigos que estão registados e que neste momento serão universais. O que se tornou um ícone na cidade das Caldas da Rainha sai pela 14ª vez à rua. é os Trupções na Arte uma ideia que já outras associações agarraram um pouco por toda a cidade. Ensaios e testes de produtos das artes, isolaria e outras manualidades acessível a adultos e crianças e uma novidade a primeira Feira do Livro com livros relacionados com as artes. Trupções na Arte Trupções na Arte